Olá, meu nome é Rafael, eu sou um dos alunos de Teologia ao alcance de todos com o pastor Nenilberto Miranda. Bem, eu queria falar um pouco sobre o curso de oratória, sobre o curso de teologia e sobre a importância que esses cursos têm sobre as nossas vidas. Muito bem, o curso de oratória, para nós que temos uma dificuldade tremenda de falar ao público, que temos medos de se expressar, esse curso de oratória te dará uma nova visão e eu te garanto que você terá uma autoconfiança em você mesmo. Assim como eu estou tendo hoje uma autoconfiança em mim, eu tinha muita dificuldade em pregar a palavra de Deus, eu tinha uma dificuldade muito grande em falar ao público e hoje eu estou tendo uma nova desenvoltura, um novo aprendizado. E sobre o curso de teologia, a você que quer aprender mais sobre o reino de Deus, a você que gosta de ler, a você que gosta de estudar, eu te garanto que esse curso de teologia você vai aprender e adquirir grandes conhecimentos sobre o reino dos céus. E queria agradecer também ao pastor Nenilberto Miranda por estar nos proporcionando esse curso e por estar dedicando a cada aluno aqui que participa com ele. Ele nos ensina a preparar sermão, nos ensina a ter uma autoconfiança em nós mesmos e te garanto que você não vai se arrepender ao adquirir um curso de teologia, um curso de oratória, você terá um grande impacto na sua igreja e aonde você estiver ministrando. E já agradeço a toda a equipe de teologia ao cantor e ao pastor Nenilberto Miranda por estar nos proporcionando a esse curso maravilhoso, que esse curso é uma benção para nossas vidas. Amém?